Quero mostrar a vocês, ó, chegou a Polícia Federal aqui pra me prender agora, ó. As violências do Xandão. A minha raiz tá plantada. O que eu quero vocês sabem. O jogo que eu tô julgando vocês sabem. Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar porque acho um absurdo. Eu, chega, me cansei de ser vítima de arbítrio, de abuso. Infelizmente, eu vou enfrentá-los. Mas tá de pé a nossa bandeira. Em nome da liberdade, da democracia, do respeito às famílias, à vida pública. Eu não vou me entregar. Tô de pé com vocês. Tô de pé. Não vou me entregar. Eu quero ver plantado no topo do mundo a cruz de Cristo. Pra que todos reverenciem o nosso Salvador. Vamos lutar pela liberdade. Querem nos cercear, querem nos esmagar, querem nos prender. E eu não vou me entregar. Tô mostrando a vocês que eles acabaram de chegar. É luta! É luta!